E aí galera, aqui é o Júnior. E aqui é o Léo. E tamo aqui junto com o nosso amigo Jeff no Planeta Sertanejo. Estamos de volta com o Planeta Sertanejo agora aqui na Taipa do Fugão com tudo prontinho. E os meninos aqui comigo pra experimentar esse macarrão com molho de linguiça. Gente, eu espero que esteja do gosto de vocês. Vamos provar? Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Eu quase não consegui cantar, agora eu vou provar. É, ficaram com cheirinho durante a gravação. Meu Deus do céu. Você vai assistir lá e vai sentir um cheirinho, né? Que pena. Ah, sente. Olha, que pena que televisor não tem cheiro, né? Não passa o cheirinho, né? Mas tá uma delícia, gente. Vamos provar aqui, né? Vamos provar, pessoal, que agora é hora de mandar os meus abraços. Fiquem à vontade, pessoal. Larga o microfone. Bolinho, vem aí, Bolinho. Larga esse microfone e vamos comer. Quer dizer, Scalvinho, né? O Paulinho já tá aqui. Vamos lá, então. Quero mandar um abraço especial pra Vera, pra Michele e pra Gisele aqui de Brusque. Também pra Zelândia e pro marido, também de Brusque. Romana Pereira, a Rosa Maria e o Zé Pimenta, todos de Campo Grande. Um beijo especial pra Campo Grande, pra vocês. A Marise de Brusque também mandou um e-mail pra mim. Muito obrigada. Tava comentando que gosta muito do programa, das receitas, que são fáceis e ela gosta de fazer. Marise, um grande beijo. Obrigada pela audiência. Também o John Richard de Apucarana, no Paraná. Ele me ligou, agradeceu pelo programa. Falou que o programa é muito legal, que gosta de assistir. John, um abraço bem forte. Muito obrigada pela audiência. Pode falar o microfone agora. Largar o microfone aqui e pegar o garfo. Eu não falo, eu como agora. Pelo jeito, ficou bom mesmo. Ah, eu até quero pegar um gancho aqui, enquanto eles comem mais um pouquinho. Na hora que eu passei os ingredientes, Jeff, eu acabei não passando. Eu coloquei na receita, não tinha o creme de leite. Eu no mercado imaginei que fosse ficar bom. Trouxe, troquei uma ideia com o Marco. Colocamos creme de leite fresco, que é a nata. Creme de leite fresco, que é aquela natinha do pote. Então eu coloquei um potinho de nata também. Quando tá tudo pronto, acertou o sal. Hora de colocar os temperos verdes. Coloca um pouco de nata, vai ter no site a quantidade que eu coloquei. Só misturar, deixar aquecer, tá pronto. E o Paulinho não para. O Paulinho e o Escovinho não para. Mas tá uma delícia. Parabéns. Aproveita aí mandar um abraço especial pro Marcão, que tá sempre aqui com a gente. E também hoje o Rolf tá por aqui, né? Vamos trazer aí a galera do Chef 6 pra cozinhar. Aqui já estão convidados, hein, a galera do Chef 6. Sem dúvida. Lembrando que eu sei que cozinhar também ovo. Tá gostoso demais o negócio aqui. Que bom. Muito obrigada, meninos. Obrigada por ter gostado, apreciado. É que agora, isso aqui na TV, né? Como diz o Chef, aquela magiquinha. A gente come um pouquinho. Depois vem o Rio Bratário grande pra todo mundo. Não tô nem aí pra mágica. Não tô nem aí. Eles querem comer. Não quer saber do microfone mais. Nem vai dar pra finalizar o programa hoje. E tá uma delícia isso aqui. Muito bom. Que bom. Lembrando que a receita, né? Chega lá. Tá na íntegra, aliás, no site pra você. Já pode entrar no site que a receita tá lá certinho pra fazer essa delícia no final de semana. Muito bom. Muito bom mesmo. Uma delícia. Eu recomendo. E vocês recomendam? Pode pegar o... Larga esses garfos aí. Depois ela continua comendo. Olha, vocês escutam a música, pegam a receita. Aliás, começa a assistir o programa. Tá no site também, né? Dá uma pausa, faz a receita e come e assiste o programa que vocês vão ver. Som bem alto. Som bem alto. E cozinha. Como diz a minha mulher, para na esse, não larga da faca aí, ó. Eita. Larga da faca na mão. Preferência uma picainha junto, né? Ó, meninos, queria agradecer demais a presença de vocês hoje aqui no Planeta Sertanejo, né? Arnaldo, obrigado aí por ter recomendado aqui a dupla. A gente já tava agendado com vocês pra gravar, mas aí deu essa lacuna aí nas gravações e vocês vieram antes. E a gente, com certeza, gostou muito de receber vocês aqui na nossa casa. Mas eu acho que nós gostamos mais. Olha aí que legal. Ai, que bom. Que bom. Beleza, gente. Então tá, estão sempre convidados pra vir pra cá. No rodapé do vídeo tem os contatos desses dois meninos pra você levar aí pros quatro cantos do Brasil. Paulinho Rocha e Escalvinho hoje aqui no Papo de Boteco do Planeta Sertanejo. Entre agora no nosso site e veja os horários que o planeta passa aí na sua região. Clipe da semana e até a próxima. Tchau. Clipe da semana. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite, abraço do barco. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Meu coração Mas eu vi que ia te perder Eu vi que ia perder Nada de malafronta Nada de pagar pau Você sabe que eu sou louca Por esse amor que é vendaval Não vou fazer leilão Não quero ver meteoro Eu quero sair de vez desse sufoco Por esse amor pagou promessa de joelho O seu amor me deixa louco Nada de malafronta Nada de pagar pau Você sabe que eu sou louca Menina Por esse amor que é vendaval Não vou fazer leilão Não quero ver meteoro Eu quero sair de vez desse sufoco Por esse amor pagou promessa de joelho O seu amor me deixa louco Menina 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 Prima!